Oi gente, tudo bem? O passo a passo, gente, dessa boneca já tem aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, o vídeo onde eu faço esse passo a passo completo, só que em outros modelos, tá? Esse passo a passo, você pode fazer o modelo que você quiser. Esse modelo de agora, eu vou fazer uma boneca torcedora, tá? E eu vou fazer com o meu time preferido, mas vocês podem mudar somente a cor da camisa, a cor da roupa, modelo de cabelo. Pra fazer a bolinha, eu tô usando papel, papel alumínio e um pedaço de tecido com nata de cimento. Vou colocar logo o braço no lugar, porque esse não é o braço que vai segurar a bola, portanto, vou colocar logo enquanto a bola seca pra gente modelar. E a saia, eu vou fazer com um babado de três camadas, por ela toda, na frente e atrás, pra ficar bem linda. A base da boneca, eu vou logo ajeitar, vou logo deixar ela toda certinha, pra quando tiver seca, fazer o sapato dela. Agora, gente, vamos modelar a bolinha, tá? Fazer um reboco bem fininho, encaixar um prego na lateral da boneca, tem que fazer um furo na lateral da boneca, encaixar um prego, pra encaixar a bola. E também o braço, que é o ferro, será encaixado também na bola, tá? E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. E agora, gente, vamos lá. Eu vou usar o cimento normal, normal mesmo, tá? Eu vou usar esses pregos, gente, que eu quero fazer um boné pra ela, tá? Eu também vou usar um pedaço de arame, que é pra fazer a aba do boné, vou fazer uns furinhos na testa dela, vou fazer uns furinhos, encaixar uma fila de preguinhos, colocar o arame e passar o cimento. Olha, gente, fiz uma fila de preguinhos, não muito reto, meio curvado, e coloquei arame entre um e outro. E agora, eu vou modelar com o cimento pra fazer a aba do boné, tá? E agora, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente, é só ir acertando, modelando, tá? Até ficar do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Enquanto a aba seca, a aba do boné, pra continuar modelando, agora eu vou modelar o cabelo, tá, gente? E aí, gente. Eu vou colocar um prego aqui pra fazer o sapato, vou furar aqui a frente do pé, onde vai ser o sapato, porque a base tá bem menor, gente, do que o sapato da boneca, tá? E também eu acho até mais bonito quando fica assim, quando a base fica menor e quando o sapato fica passando da base, fica um charme a mais. Agora tem que colocar o prego porque fica mais resistente e não quebra com facilidade. E aí, gente. Tchau. 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 A boneca já está lixada, tá gente? Eu já lixei, já está bem lisinha, pronta para pintar, mas antes eu vou fazer um detalhe aqui da blusa dela e da saia. Tchau. Agora, gente, vamos começar a pintar a nossa bonequinha, começando pelo branco, tá? Porque tem que passar o branco para realçar a cor. Gente, eu estou pintando ela, vou pintar toda em preto e vermelho, que são as cores do meu time preferido, mas se esse não for o seu time preferido, você pode pegar uma foto do seu time preferido e pintar a sua boneca de acordo com o seu gosto, tá gente? Para pintar a blusa, né, a camisa do time, eu fiz uns risquinhos, gente, com uma canetinha, que é para ter uma base mais ou menos, onde eu vou pintar de preto e vermelho. Para pintar a bola, eu fiz a mesma coisa, peguei a foto de uma bola e passei, fui riscando, olhando e riscando na minha peça. Vai pintando, gente, sem pressa, tá? Com muita paciência, tem que pintar todos os cantinhos, porque o acabamento da peça é muito importante. Finalizada a pintura, gente, eu vou colocar uns acessórios, umas coisinhas a mais, para ficar mais bonita, tá? Na pulseira, eu vou colocar umas pedrinhas, eu coloquei e usei cola quente, tá? E também vou colocar essas pedrinhas na aba do boné, na parte de cima. E na saia, eu vou colocar essa fita vermelha. E agora, gente, eu vou colocar essa fita vermelha. Prontinho, gente, esse é o resultado da boneca torcedora, tá? Eu fiz essa boneca com o meu time preferido, mas você pode pintar com as cores do seu time preferido, tá? Eu gostei muito do resultado, eu achei que ficou muito linda. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, tá? Comentem, compartilhem esse vídeo, tá? E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, para você receber as notificações dos próximos vídeos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho.